O município de Boca do Acre decretou estado de calamidade pública na noite dessa terça-feira. Só na cidade, 25 mil pessoas já foram afetadas pela cheia. No Amazonas, as ações de ajuda humanitária vão ser reforçadas. Segundo a Associação Amazonense dos Municípios, o abastecimento de água foi prejudicado porque o sistema de bombeamento e distribuição precisou ser desligado. Por isso, a Defesa Civil vai enviar a primeira remessa de água potável. 189 toneladas de alimentos também serão enviados para Boca do Acre, além de Itapauaca, Nutama e Pauinim, todos no Puruse que estão em situação de emergência. No Amazonas, mais de 17 mil famílias já foram atingidas pela subida dos rios. E 20 animais morreram no município de Anamã depois de tomar a vacina antirrábica fornecida pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. A repórter Laila Pereira tem as informações. Olá, Laila. Olá, Marcela. A campanha de vacinação iniciou em Anamã na segunda-feira, mas já foi suspensa. 57 animais foram vacinados. Poucas horas depois, alguns deles apresentaram sintomas como vômito, tremor e febre. 20 deles morreram. A Secretaria Municipal de Saúde de Anamã só comunicou hoje à Fundação de Vigilância em Saúde. A FVS vai investigar a causa das mortes dos animais. Nós trabalhamos com as duas possibilidades. Nós já temos amostras de material biológico coletadas no município de Anamã, que está vindo para Manaus. Ao mesmo tempo que nós estamos enviando também um veterinário e um biólogo ao município para que realmente eles procedam à investigação. Inclusive, possam realmente ter uma visibilidade maior do que realmente aconteceu no município com esses animais. As vacinas foram fabricadas por um instituto do Paraná e distribuídas para todo o Brasil. A campanha de vacinação acontece em outros seis municípios do Amazonas, mas em nenhum deles foram registrados casos de morte nos animais. Volto com você, Marcela. Obrigada, Laila. Na abertura da quarta rodada do estadual, Manaus derrotou o Iranduba por 3 a 1 e conquistou a segunda vitória consecutiva na competição. O Iranduba, sob o comando do novo técnico, começou a partida bem ofensivo e teve mais oportunidades no primeiro tempo, como essa depois da falta cometida por Fábio Gomes na entrada da grande área e que recebeu cartão amarelo. Na cobrança, Emerson chutou para fora. Aos 37 minutos, Hernandes abriu o placar para o Iranduba depois de uma cobrança de falta que sobrou na área para ele cabecear. Aí, o Gavião do Norte acordou e resolveu ir para o ataque e tentar o empate, mas o primeiro tempo terminou em 1 a 0 para o Iranduba. O segundo tempo mal tinha começado e o Gavião voou para cima do Iranduba e garantiu o empate com sério. Um chute rasteiro no canto do goleiro, tudo igual no estádio Carlos Amite. A partida aí só deu Manaus. A equipe intimidou o adversário e conquistou o segundo gol aos 22 minutos. Célio marcou o segundo dele na partida, dessa vez de cabeça. Aos 34 minutos, Maranhão do Iranduba foi expulso. E o Gavião do Norte aproveitou a vantagem em campo e ampliou. Bruno Silva consagrou a vitória, faltando cinco minutos para acabar o jogo. A gente costuma trabalhar para isso, né? As duas goleadas, a gente sabe que foi uma coisa um pouco, não contra o Rio Negro, mas o jogo de hoje foi uma coisa um pouco atípica, até porque o Iranduba era uma equipe que nos traria muita dificuldade. Sérgio Duarte comentou a derrota na estreia e está otimista para os próximos jogos. O Iranduba tem um bom grupo, tanto é que provou isso no primeiro tempo, foi superior à equipe do Manaus. Agora nós não podemos sofrer gols da forma que sofremos. Com a estatura que o nosso time tem, sofrer dois gols, principalmente o gol de empate do Manaus, determinou muito o andamento do jogo, principalmente o segundo gol também de outra bola parada. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho